Sonhando e construindo, bem-vindo Por onde o trato passa vai levando povo Olha o trato, trabalhador conquistando povo O trato vem confluindo, Grabando povo Vem arrastando, vem levando povo Por onde o trato passa vai levando povo Olha o trato, trabalhador conquistando povo O trato vem confluindo,傷ando povo Vem arrastando, vem levando povo O que é feito no cego e o textoconom Viram as costas pro povo Só foi decepção Com história de liço, só feito se internar O povo que mudou é o mesmo que vai tirar O povo acordou, não canto mais não Agora o trator é a voz do bobão A lagoa nova vai se libertar O trator vem pra trabalhar Por outro trator passa, vai levando o povo Olha o trator trabalhador, conquistando o povo O trator de confusão vem puxando o povo Vem arrastando, vem levando o povo todo O trator passa, vai levando o povo Olha o trator trabalhador, conquistando o povo O trator vem com força, vem puxando o povo Vem arrastando, vem levando o povo todo O prefeito, um seco e um descartão Vira as costas do povo, só foi decepção Com história de liço, só feito se enganar O povo que mudou é o mesmo que vai tirar O povo acordou, não canto mais não Agora o trator é a voz do bobão A lagoa nova vai se libertar O trator vem pra trabalhar Por um trator passar vai levando o povo O trator trabalhador conquistando o povo Olha o trator vem cruzando, vem cruzando o povo Vem arrastando, vem levando o povo todo Por um trator passar vai levando o povo Olha o trator trabalhador conquistando o povo O trator vem cruzando, vem cruzando o povo Vem arrastando, vem levando o povo todo A lula vai dobrar, dobrar, dobrar Que é a lula da mudança É perfeito